Joe Biden aceitou formalmente na noite de quinta-feira a indicação para ser o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. O discurso do agora adversário de Donald Trump aconteceu em um centro de convenções vazio em Wilmington, Delaware, no encerramento de uma convenção que deveria ser no estado de Wisconsin, mas acabou sendo quase completamente virtual devido à pandemia. Não se enganem, unidos podemos e vamos superar essa temporada de escuridão nos Estados Unidos. Escolheremos a esperança sobre o medo, os fatos sobre a ficção, a justiça sobre o privilégio. Sou um democrata orgulhoso. Estarei orgulhoso de representar nosso partido na eleição. É com grande honra e humildade que aceito a indicação para presidente dos Estados Unidos da América. A crise sanitária, que já deixou mais de 170 mil mortos nos Estados Unidos e levou a taxa de desemprego a mais de 10%, esteve presente em todo o evento. Biden também prometeu mudanças na política exterior de Washington se vencer as eleições de novembro. Fora do centro de convenções, foi instalado um telão para o evento ser acompanhado como um cinema drive-in. Depois do discurso, Biden e a esposa Jill saíram para saudar os presentes, como a distância da companheira de chapa Kamala Harris e o marido Douglas. Enquanto isso, Donald Trump continuou com a estratégia de atacar o rival e visitar os chamados swing states, os estados que não se alinham historicamente com um partido específico e podem definir a eleição. Joe Biden não é amigo da Pensilvânia. Ele é, na verdade, o seu pior pesadelo. Biden apoiou cada ataque globalista aos trabalhadores do Estado. Agora é a vez dos republicanos que celebram a Convenção Nacional na próxima semana para oficializar a candidatura de Trump a um segundo mandato.